É você o teste aí, se eu aguentar, tu. Vamos pular aqui, viu? Não, não, deixa eu ver. Segura aí. Calma aqui, não vem da Paraguai. Gosta, cansa. Dá um outro burro. Aguanta. Se cair é hype. Você vai direito, pai. Tá cedo. Tá cedo. Só pra dormir, pô. Tras décimas não dá, né? Não, pô. Nem pode, pô. Tá cedo. Tá ali, pra fora. Tá bom, não tá? Só pra dormir? Tá. Olha, galera, estamos arrumando o bilhão lá na casa, deixando todos os trinques. O quê? Muito o quê? O que é isso? O que é isso? Como é que chama isso em SPA? Tacaño. 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 iPhone 14, os caras aqui, os caras aqui aumentam. Paraguai, estamos mandando para o Paraguai. Sim, aqui tem tudo. Aqui é tudo adiantado. Não é o 13. Não é o 13, é o 14. É o 14. O que é isso, pô? Vou levar lá. No Paraguai. Acompanha o conteúdo. É nóis. Graças! Graças! É o seguinte, rapaziada. Eu tô gravando pro canal da Mansão Maromba. Vou mostrar pra vocês a nossa nova casa aqui no Paraguai. É o seguinte, pai. O anão tá gostando da anãzinha, pai? Então, tá ali. Tem uma sonadinha já por ela. Dá pra desligar o som ali, pai? O som? Como? Eu vou agilizar isso. É som cupido, você tá ligado, né? É som cupido, velho. Às vezes o cupido dá errado. Mas... Me gostou. Vamos ver, vamos ver. Tá batendo punheta, pai? Tá rindo pra ter? É, tu ideia. Tá começando aqui, ó, velho. Ah, é o seguinte, pai. É o seguinte, eu vou negociar com tu. Espera aí. Eu já tive uma ideia. Tu gosta dessas paradas, né, mano? Eu gosto, pai. Segura, ó. É seu. É. Se você conseguir desenrolar um ceninho, eu com a Gabi, pai. Com a Gabizinha? Toma aí, bota aí pra nós. Dá, porf. E aí, irmão, o que será que eu vou conseguir? Obrigada, pai. Você acha que eu cheguei, né, pai? Eu cheguei quando ela falou... Sai lá, pai. Pra ganhar, tem que desenrolar. Eu tô aqui, pai. Pô, eu já não tô desenrolando o ceninho pra mim. Imagina pros outros. Põe a camisa. Não tá conseguindo nem pra tomar, filha. Nem pra mim, porra. Tô perdendo todos os meus moinhos aí, pô. Cara, tem que conseguir, hein, irmão? Vai conseguir, pai. Então, agora eu pensei que eu tava batendo aqui. Não tá batendo. Ei, pai, mas tu não precisa chegar forte. Não, deixa aí, pô. Deixa aí, ó. Tu não precisa chegar chegando. Vai com calma, ó, Gabi. Pô, tá fazendo aí. Eu acabei de acordar e descobrir o dente. Não precisa de sopa. Dá uma... A gente vai dar a força do seu, não. Chega junto. Chega na pressão. Vai de boa, pô. Tá bem? Como é que tá seu dia? Essa aí é uma menina muito bonita. Ela vem lá. E aí, Gabizinha? Oi. Bom dia. É, tá combinado comigo, Diney? Que boné, né? É, é. Pra combinar com o seu. Gostou? Oi, galera. Tá bem? Vamos ali na sombra. Tá muito sol aqui, né? Tá calor demais. Tá calor, tá aqui até agora. Lovando as roupas. Fica aqui um pouco, vai. Eita. Tá broseada. É, é. Tretura, olha só. Acabei de acordar, me faz o tiro. Só agora, acordou? Aham. Nem limpou, nem tô com... Nem escovei os dentes. Então, por favor, faz ele falar comigo e você escova os dentes. Peraí, deixa eu falar com ele um negócio. Fica aí. Por quê? Êêêê. Ah, você já me conversava que chega? Pô, rapaz, tu se fodeu. Um ponto negativo pra tu. Não escova nem os dentes, pô. Tá bom, ela desenrola. Meu Deus, eu não gosto que vocês dois perto. Por quê? Não gosto. Parece pai e filho. Olha aqui, parece pai e filho. E o bichão, tá cheipado. É o teu guri, ó. Por que tu quer o teu guri, tio? Eu queria falar com você. Tá bem, Gabi? Tá boa. Tá bem, sim. E aí, o que acontece? Você tirou o aparelho, né, Gabi? Aí só falta esse aqui, ó. Que eu tenho que ir lá na lana de volta, no dentista. Ei, tá muito na boca dele, tu guri, com a fita. Não, meu filho. Tu guri, olha pra cima, tu guri. Já é pequeno, olha pra cima, tu guri, ó. Que engraçado, né? Nós podemos olhar um no olho do outro, né? Sim, diretamente. É, diretamente. Dá só o olho, né? Tá ouvindo isso aqui, amiga? A situação aqui não parece... Ô, sabe o que a gente veio falar pro teu guri? Criar uma mansão só pra nós. O que você acha disso? Deixa eu falar pra tu vir aqui. Pera aí. Ela tá querendo escapar. Por que você não criou uma mansão só pra nós? Já vamos resolver isso. Deixa a gente fazer uma mansão aqui. Deixa eu ver o negócio. E se tu tiver outra menina tua, vai, guri? Não tenho, ninguém. Tá. Cheio de homens, essa emoção. Não deixa ela fugir do assunto, não. Já taca, já taca. Finge que ela vem, cara. Finge que você tá na minha careta, porra, 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 porra. Não, pode que pode. Não pode. Eu descovei o dedinho. Eu descovei o dedinho. Você acabou de falar que não descovei o dedinho. Ah, mas não dá nada, tio. Não, eu quero esse descovado, porra, porra, porra. No dia seguinte de você dormir comigo, você acordar assim do meu lado, você não vai me dar um beijão? Não. Eu vou estar com o bapho de cebola lá, você não vai me dar um beijão. Vai lá, não, eu vou resolver qual é o que? Eu vou ensinar ele essas coisas, Tugura, ele tá novo. Vai lá, deixa eu resolver isso. Vinte. Vinte? Tugura. Deixa eu resolver essas coisas, vai lá, pai. Vem cá, vem cá. Você é um amenzão? Oh, nessas horas você é um amenzão? Nessas horas você é um amenzão? Nessas horas você é um amenzão? Já pegou alguém mais ainda do que você? Pega lá a sua foto lá pra mostrar pra ela. Que foto? Vem cá, vem cá, é. Seguinte, Candor. Você sabe que eu sou um cupido, né? Eu sou uma pessoa que sabe que eu sou uma pessoa também curiosa, eu queria ver um... E é o seguinte... Vintinha. Tu gosta de fumar aquelas paradinhas? Não, não gosto. O que que tu gosta de fazer? Eu gosto além da academia? Eu gosto de dançar. Dançar, tá. No palco, lembra? Quando você se melhora... Gosto de dinheiro também? Gosto. Dinheiro dá pra comprar as coisas. O que que tu tá fazendo? Eu vou... Baixa a câmera aqui, se tu tá conversando muito... O que que tu vai fazer? Me conta aí. Tô amanhã, não. Vou negociar aqui, pá. Vai mostrar o que aí? Próximo vídeo. Eu vou te dar cem real. Cem? Cem real. Porra, cem real. Cem real? Pra quê? Vai, vai, vai. Eu vou te dar cem mil, Guarani. Pra tu comprar alguma coisa aí. É. Pra tu dar um ceninho, não. Pô, cem real, velho. Mas eu quero na mão, assim, cem real. Cem Guarani na mão. Eu confio só na mão. Deixa eu falar com o meu público aqui. Ou o Carton Black, se eu quiser. Deixa eu falar com o meu público aqui. Eu vou te dar cem mil Guarani. Quer falar com ele? Não, não. Deixa eu falar com o público. É, já falei, já. É, foi falar com o meu público. Galerinha de casa, acredita em mim. Eu gosto do Guarani. Tá, calma. Então eu vou ficar pobre. Mas olha aí, meu amor. Tô feliz pra caramba. Nosso conteúdo. Próximo vídeo eu vou mostrar a casa pra vocês aí. E deixa o like, mano. Deixa o like, deixa os vídeos que você quer que eu faça. Tô feliz, tô no pré-treino. Tô felizão, mano. Deus existe, velho. Tô feliz, tô no meu pré-treino aqui. O bagulho tá louco, tio. O que vocês vão falar aí? Não, não vai ver vídeo não. Pera aí. Depois deixa pro meu canal. Eu quero ver a reação dela. Volta. Eu vou mostrar. Vem cá, Anão. Vem cá, Anão. Ah, não. Vem cá, Anão. Deixa o like, Félix. Deixa o like. Vamos ver isso aí. Tchau. Tchau. Obrigado.